Eu não sei se vocês repararam, algumas pessoas repararam, mas alguns vídeos saíram do canal. Alguns vídeos não estão mais acessíveis, você não consegue mais ver eles. Algumas pessoas vieram falar nos comentários de alguns vídeos e falaram Ah, o vídeo tal não tá mais acessível. Ou outros vieram perguntar na live, algumas pessoas mandaram mensagem pra mim perguntando e tal. Os vídeos que saíram, se você não percebeu, se você não reparou, foram três. Foram três, até o momento foram três. Que são aqueles três vídeos de músicas estranhas, o parte 1, parte 2 e parte 3, que eu gravei com o César. Onde a gente analisava várias músicas durante o vídeo e a gente falava de uma forma meio humorística e tal. Dava uma zoadinha também em algumas músicas, em algumas coisas e tal. E a gente tirou eles faz acho que umas duas semanas, se você tá assistindo esse vídeo, quando ele foi lançado. E o que acontece, não é que ninguém pediu pra tirar, o YouTube te remover ou qualquer coisa do tipo. A gente conversou aí, entre equipa, a gente decidiu que era melhor tirar eles e deixar eles fora do ar lá. Mesmo sendo que aqueles vídeos eram os, tipo, estavam no top 10 dos mais assistidos do canal. A gente preferiu por remover eles. Mas por que que a gente removeu esses vídeos? Alguns vídeos já foram removidos do canal já antes. Teve vídeo que a gente já removeu porque ele tava errado. E a gente foi perceber que algo que a gente falou tava errado. Algum tempo depois alguém veio e falou, a gente tirou ele. Alguns a gente até regravou já, outros ainda vão ser regravados. Tem vídeo que a gente tirou porque, tipo, tava muito curto, a pauta tava muito pequena. Foi vídeo que a gente fez no começo do canal. A gente não sabia muito bem o que que a gente ia fazer, como a gente ia falar. E como a gente não sabia, ficou um negócio muito básico que não passaria muito a imagem de como o canal é hoje. E essa é bem a questão. Os vídeos só são removidos nesse tipo de caso. E, excepcionalmente, nesses três de música, foram a mesma coisa. Eles simplesmente não mais representavam a forma como a gente queria analisar as músicas no canal. Se você acompanha o Teologueiros, você viu que a gente começou agora a fazer o Bereia Worship. É um quadro muito legal que é muito bacana de gravar. O pessoal gosta muito e fica pedindo pra gente também. E a gente pega no Bereia Worship e analisa uma música. A gente pega a letra dela e fica falando de cada pedacinho dela. Achando as pontes e dando nota pra cada aspecto. E tentando fazer isso bem técnico. Mas os vídeos de música que a gente tinha, eles eram vídeos mais humorados. Que a gente gravou mais tranquilos. Entramos aqui e meio que fomos falando e tal. E acabou que algumas pessoas assistindo o vídeo depois, elas se sentiram talvez ofendidas. Sentiram muita gente, muita, muita gente. Veio falar de que a gente tava falando de deboche, que a gente tava fazendo deboche. Inclusive gente que é próxima da gente, falando desse tipo de coisa. A nossa intenção nunca foi fazer deboche ou zoeira. Tipo, ah, vamos sentar pra falar mal de música. Não era isso que a gente fazia. A intenção do Teologueiros é sempre fazer uma análise e sempre tentar ensinar. Sempre tentar trazer algo de bom pra você. Pra você entender porque tal música não é boa. Porque a gente não cantaria tal música no culto. E era o sentido daqueles vídeos também. Mas como eles eram mais livres, mais de boa e um pouco mais humorados. Eram, acho que, o único tipo. Fora alguma piadinha que eu faço num vídeo ou outro. Que a gente faz num vídeo ou outro. Eles eram vídeos mais, muito humorados. E com bastante piada, bastante diversão e tal. Muita gente gostava, mas muita gente não gostava. E não foi por causa dos comentários ou por causa dos deslikes. Que teve pouco deslikes comparado aos likes e tal. Nem nada disso. E os vídeos não davam nem monetização pra gente. Porque eles monetizavam pra o autor das músicas. Então, nada disso. O que acontece é que a forma como a gente fez lá não é a forma como a gente faz hoje. Então, a gente achou pro melhor remover. Porque eles não estavam mais passando a personalidade que o Teologueiros tem hoje. Hoje, o Teologueiros tem uma outra personalidade. A gente tenta, ao invés de simplesmente falar da música de tal pessoa. A gente tenta conversar com essa pessoa. Teve caso já que a gente conseguiu chegar nos autores de música. E conversar com eles. Entender eles. Tentar trazer um pouco, meio a meio, o nosso ponto e o ponto deles. E achar um meio termo ali, onde a gente pudesse conversar e tal. Então, o que tá acontecendo é que a gente tá tentando fazer isso dessa forma agora. Por isso, aqueles vídeos não faziam muito sentido pra gente tê-los hoje. Então, a gente achou por bem remover eles. E as pessoas não conseguem mais acessar. Fora o pessoal que já baixou, que compartilhou em Facebook ou WhatsApp ou qualquer coisa do tipo. Mas, como ele não representa mais a imagem que o Teologueiros tem, a gente tenta fazer o negócio um pouco de forma diferente. Meio que baseado no que esse livro aqui da Mundo Cristão tenta falar. Sobre fazer apologética de uma forma não violenta. E tentar... O título dele é A Gentileza que Cativa. Tentando fazer... Em um dos capítulos, fala de defesa da fé. De como fazer isso de uma forma que não seja só ofensiva. Mas tentar trazer as pessoas pra uma mesa. Que é a ideia desse outro livro, Igreja Sinfônica, aqui. Que a gente teve uma conversa com o pessoal do Movimento Mosaico, que escreveu esse livro. E eles nos ensinaram bastante sobre esse método de trazer as coisas pra mesa e conversar com as pessoas num café. Ao invés de levar simplesmente o negócio e falar, você é um herégeo. Ou falar, olha que besteira que ele falou. Mas tentar trazer as coisas pra um nível em que a gente converse. E tentar resolver as nossas diferenças numa mesa. Onde isso pode ser muito mais produtivo. E é o que a gente tenta fazer. A análise de música vai continuar. A gente vai fazer isso como a gente tá fazendo no Bereia. O humor, a gente não vai deixar de fazer umas coisinhas mais engraçadinhas. Porque é como a gente é. E não dá pra deixar isso de lado. Mas também eu não acredito que vídeos como aquele estilo lá, de música estranha. Eles vão aparecer novamente no canal. Muitas pessoas gostavam e talvez vão ficar tristes com isso. Mas é pro bem. Não é por medo. Tipo, ah, não conseguiu aguentar os ataques. Não, não é nada disso. É porque a gente acredita que a gente quer fazer as coisas de uma forma um pouco diferente. Quando a gente fez aqueles vídeos, a gente não achou que tava fazendo de zombarinha. E aí nem hoje eu acho que a gente tava fazendo de zombarinha, de chocar rir. Seu nada do tipo. A intenção é sempre ensinar. E continua sendo ensinar. Então tá aí a explicação pra vocês. Pra vocês entenderam. A gente mudou um pouco a forma. E espero que vocês entendam isso. O Teologues continua como sempre continuou. Fazendo vídeo de qualidade pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.